O Atlético Mineiro é campeão da Supercopa! O mundão girou e Luiz Castro está mais perto do Botafogo. Em reunião virtual na noite do último sábado, o treinador português gostou do que ouviu e disse sim ao fogão. O clube carioca topou pagar a multa recisória e o anúncio oficial deve ser feito amanhã. Com tudo isso, quem volta a estacar zero na busca por um técnico é o Corinthians. E agora sim, a decisão da Supercopa do Brasil foi um verdadeiro jogaço. Muita intensidade, velocidade, ritmo de jogo frenético, chances para os dois lados e como tem que ser uma final. Com emoção até o último segundo. O Atlético abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Nátio Fernandes. Mas e o Flamengo virar na etapa final com um ritmo de jogo alucinante? Primeiro com o oportunismo de Gabigol e depois com o golaço de Bruno Henrique. Pouco tempo depois o Galo pressionou e Hulk com uma bomba dentro da área deixou tudo igual de novo. Resultado? Decisão nos pênaltis. E nas penalidades, equilíbrio total. Nas cinco primeiras cobranças, 100% de aproveitamento. Agora, nas alternadas, a eficiência caiu um pouquinho. Mas a igualdade foi tanta que precisou até repetir os jogadores. Mas na vigésima quarta cobrança, Everson defendeu o chute de Vitinho e consagrou o Atlético Mineiro como grande campeão da Supercopa do Brasil. Que jogo absurdo! Primeira taça da Supercopa para o Galo, hein? O que achou da partida? Comenta aqui para a gente e não perca nenhum lance rápido. O que achou da partida? Comenta aqui para a gente e não perca nenhum lance.